Uma operação antidrogas realizada pela polícia militar culminou com a prisão de Roney após um período de investigação e monitoramento de uma casa no bairro Boa Esperança. Unidos de mandados de busca e apreensão, uma grande quantidade de drogas foi encontrada. O trabalho de investigação começou há cerca de um mês atrás, mas a culminância dele só aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira, dia 16 de outubro. Essa operação a gente iniciou há cerca de umas quatro semanas com serviço de investigação, através de denúncias anônimas que apontavam a rua Castorinho de Jesus 408 como um possível local onde estava acontecendo o tráfico de drogas, que a gente confirmou pela apreensão e todos os vestígios que a gente encontrou aqui, como realmente um dos principais pontos aqui da cidade, do Boa Esperança, que estava realizando o tráfico de drogas. Então, começou com esse trabalho de investigação do nosso sistema de inteligência, daí montamos a operação antidrogas. A operação antidrogas contou com o apoio de quatro viaturas da polícia militar e cerca de 20 policiais. A participação de quase 20 militares, cercamos a casa, cercamos a residência, rendemos o morador, o traficante, o Rony, e lembramos para ele o mandar de busca e apreensão que a gente estava em Mons e iniciamos as buscas pela residência. Na residência, achamos pouca quantidade de drogas. A informação que a gente tinha era que essa droga estaria escondida no quintal da casa vizinha. A partir dessa informação, o resultado foi além do esperado. Vou mostrar para vocês agora o local onde a droga estava enterrada, estava escondida. Essa aqui é uma casa, é a casa ao lado do vizinho aqui do Rony. E a droga estava escondida em buracos aqui no terreno. Você pode mostrar aí os locais onde a gente furou e conseguiu encontrar a droga. Então, a informação que a gente tinha é que ele estava guardando essa droga em sacos plásticos, enterrado próximo a uma moita de bananeira. Vocês podem ver aí. A gente começou, olhou onde a terra estava mais fofa. Realizamos as buscas e encontramos cerca de quatro tabletes de maconha, três tabletes de maconha, na verdade, e uma grande quantidade de crack também. A casa monitorada está localizada no bairro Boa Esperança. Dentro do imóvel, nenhum vestígio de moradores, apenas um fogão e vasilhas, o que evidencia o local como ponto de distribuição de drogas ou tráfico. E aí A CIDADE NO BRASIL Além das drogas, 3 a 4 tabletes de maconha, aproximadamente 1 kg de crack, substância semelhante a cocaína, balança de precisão e outros materiais bem característicos do tráfico de drogas também foi encontrado. É, ressalta aí o quanto é importante a participação da comunidade nessas questões. Então, está vendo o que está acontecendo na sua rua, tráfico de drogas, qualquer tipo de crime, tem que informar a polícia que a gente vai atrás mesmo e planeja as operações até conseguir o êxito que nem estava hoje aqui. A CIDADE NO BRASIL